Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, numa organização do Grupo de Guitarras Ecos do Fado. Vamos ficar na última ilha do Grupo Central, mais propriamente na Ilha Terceira. Uma voz masculina vai estar connosco para nos cantar Nasceu assim, cresceu assim. Chamo ao palco e peço também uma calorosa salva palmas, António Palma! Tava-te a mãe, fosse rameira do model, Tava-te o pai, um decadente aristocrata, Talvez já dessem à nascença, amor e fé, Talvez crescesse aos percussões a vida ingrata, Talvez o tenham educado sem maneira, E as suas ordens navalhadas e traições. Talvez ouvisse vendabais e bebedeiras, E as violências rasgavam corações, Talvez ouvisse vendabais e bebedeiras, E as violências rasgavam corações, Talvez ardeça variamente em várias chamas, Talvez a história fosse ainda mais bizarra, O desamparo teve sempre duas amas, Que se chamavam a viola e a guitarra, Pois junto dela já talvez o reconheçam, Talvez recusem dar-lhe o nome de ajeitado, E mesmo aqueles que não cantam não o esqueçam, Nasceu assim, cresceu assim, chama-se fado, E mesmo aqueles que não cantam não o esqueçam, Nasceu assim, cresceu assim, chama-se fado. Música Música